Nós temos aqui um aluno dele que fez o cavalo alado, fez o camelo do tamanho natural, fez o elefante. Então, quando as pessoas chegavam aqui, falavam assim, nossa, você é louco, o que tem é surreal, parece que não existe, parece que é perfeito. E o César fez o símbolo do teatro, que o teatro é vida, a vida é teatro. Então, é bom, lá no colégio, seu filho, sua filha, seu neto, seu vizinho tem condição de se aprimorar no que ele quiser. É na arte, é pintando tela, é dançando, cantando, vivendo o momento. E até o meu amigo aqui, My Friend, o nome do meu cachorro, eu sinto que é uma pessoa, é um cachorro, mas parece que é uma pessoa. Ele me entende, ele está sempre me esperando, que todo mundo, todo mundo quer atenção. Atenção é esse número de educação, de amor. Quando você dá carinho, você recebe carinho. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. E assim por diante, o que você planta, você cuida com carinho, você rega, você escolhe as sementes boas. Então, é isso, é o Colégio da Inhamade. As pessoas que trabalham lá, trabalham com muito carinho, com muito orgulho, porque faz o que quer. Um abraço para todos os Colégios da Inhamade. E fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhos Centro. Não esqueça que começa a escola de férias do maternal até o nono ano. Então, gente, já estão abertas as matrículas para o ano que vem. Gente, é com muito orgulho, muito orgulho mesmo, que eu faço parte da família do Colégio da Inhamade. O Colégio da Inhamade é um colégio que, no próprio nome, se está escrito, se você tira no H, fica Amada, Amados. E o Colégio que ama muito. E não é à toa que o meu nome todinho é com A. Das minhas filhas também. A Aline chama Aline Amade, é invogal. Ela vai relançar o livro. Fique atento, é um livro que conta, foi inspirado na vida dela com um marido que chama Paulo. O Wagner também é um artista, compositor, produtor. Ele fez a produção da filha da Pepeu. Então, o outro é o Guto, que está na banda Trupe Chá de Bouldo. Entra lá no Havanil Amade, Havanilamade.com.br, procura lá. Guto Nogueira. Um abraço para a irmã dele, que também é uma atriz. Então, a gente vive, respira, inspira, amizade e artistas. Então, o mundo é o grande criador. O grande criador é Deus. Deus é o grande criador. O grande criador é Deus. O arquiteto do universo é o dom supremo, quer dizer Deus. Pensando nessas coisas, eu quero ler um trechinho desse livro, que é um dos livros que, antes de meu marido ir para outra vida, que com certeza está no céu, é um livro que ele leu, escreveu alguma coisa, escrito à mão dentro do livro. E é um livro que eu indico, um livro maravilhoso. E todos os livros do Rubem Alves, maravilhoso também, ligado à educação. Então, eu como penso em educação, eu penso em educação não só do colégio da Yamad. Eu quero dividir Rubem Alves, esse livro aqui, e Gabriel Chalita, um beijão, um abraço, meu amigo. Meu amigo que faz um tempo que eu não encontro, mas são grandes escritores e grandes poetas que nós temos, músicos, Pepeu Gomes. Pepeu Gomes é fantástico. Nossa amiga, a família inteira tem muita amizade conosco. Então, a gente vive com artistas, e artistas do dia a dia. Você que fez um bolo delicioso, uma torta. Então, eu acho que até para fritar um ovo, nós temos arte, né? Porque você, quando está com calma, o ovo sai bonito, sai inteirinho. Então, a gente tem que fazer na vida como se fosse a última vez, com carinho, com respeito às pessoas, com dignidade. E isso é o que o colégio mais tem. O colégio fica na Avenida Esperança, 191, esperando por você. E que o nosso país, o nosso planeta Terra, o nosso universo, seja mesmo abençoado a cada milímetro segundo, por Deus. Que as vacinas venham a mais, que nós vamos vencer essa etapa. Pensando nisso tudo, eu quero falar para vocês que a educação, para mim, começa... É lógico, desde que a criança está no ventre, que você tem que estar calma. Você tem que estar, sabe assim, muito calma. E quando a criança começar a falar, balbuciar, você vai ensinar primeiro a letra A. Mas bem perto do rosto da pessoa, da criança, e abrir o movimento, o movimento da boca tem que ser assim. A. A. Depois você vai pôr o... Quando sair o cachorro, ouve o cachorro na rua, fala, ó, ao, ao. Fala, ao, ao. Movimento, sabe? Para a criança aprender. Então, a criança aprende a falar logo, porque o pai tem aquela delicadeza, aquela atenção para ensinar. Primeiro, mostra no livro, mostra e vai falando, ah, mostra o cachorro, fala, ao, ao, na rua depois. Então, minhas filhas aprenderam a falar muito rápido. Antes de entrar, já começaram a escrever, já sabiam ler. Isso é muito importante. É igual aprender uma língua. Quanto antes aprender, é melhor. Eu sou daquela educação tradicional, mas misturada com a moderna. Tem que aprender, se possível, saber ler, escrever. Porque quando for entrar no colégio, seu filho, sua filha já sabe muita coisa. Então, conte muitas histórias de gibi, pois fecha o gibi, manda ler. É importante isso. A mente vai ser mais criativa. Porque criança natural, ela é ser curiosa. Quanto mais a criança curiosa, quanto mais a pergunta que vocês respondem, mais ela aprende. Imagine uma criança que já sabe falar. Você pega um gibi, que será ligada à educação, à idade dela, você lê aquele gibi, depois dá para ela olhar as figuras e saber, como se ela estivesse lendo. motiva a ler, motiva a dar instrumentos musicais de brinquedo, que a arte é vida, a vida é arte. Quem toca um instrumento, quem canta, quem dança, tudo isso tem no colégio Nain e Amade. Foi o colégio que nós fizemos, Nain e a Vanil, porque pensávamos nas nossas filhas. O tempo que elas estudaram lá, começou a ter aula de dança, começou a piscina, elas já estavam quase terminando. Então, o colégio tem tudo, tudo que você pode imaginar. Tem biblioteca, tem um espaço que é para você sentir aspereza ou alguma coisa que é lisinha. É um momento diferente que tem lá, moderno. Tem aula de violino, tem um piano, que a criança ou o adolescente sabe tocar piano, acompanha quando está tocando música, pode treinar, marcar uma hora lá para treinar o piano, é só marcar lá. Alguém quer ir lá nas férias, marca do colégio, marca para treinar. Olha, gente, é tão maravilhoso, tão maravilhoso estudar no colégio Nain e Amade. Os alunos, quando entram lá, eles não querem mais sair, eles querem fazer tudo que tem direito. Então, tudo que tem direito, no pacote, tem três, que vocês podem pôr, arte, natação e qualquer modalidade do esporte, todas as modalidades do esporte. Parabéns aos nossos professores. Aninha, que está no Corinthians, a Alessandra, que já atravessou as fronteiras, junto do Nelson, Nelson maravilhoso. Enfim, todos, se não falar o nome aqui, eu vou ficar o dia inteiro para falar de tantos profissionais, VIPs, de gabarito, tem pós-graduação, tem duas faculdades. Vão conhecer o colégio Nain e Amade, antes de fazer a matrícula, agora aproveitem nas férias para conhecer. Pode ser de qualquer colégio, entra de manhã e sai, pode estar às 6h40 e sai às 5h20, 5h40. Você, em qualquer lugar do mundo, do maternal até a nona série, é o curso de férias. Tem um desses dias que vão vir aqui na fazenda, atividades extracurriculares, aqui na fazenda, esse lugar maravilhoso. Eu acho que nós somos escolhidos, abençoados, acho não certeza, porque o que nós temos aqui, a fazenda é lindíssima. Aproveita, vai no dia que vem para a fazenda, porque se tiver muita gente, os pais vão trazer, ou vão alugar um ônibus, aí você tem que conversar no 2440-1800. 2440-1800. Bom, como eu estava falando sobre o colégio, eu tenho que ler um trechinho aqui desse livro, que foi um dos últimos livros que o grande mestre da Yamad leu e deu de presente para muitos amigos.